Fala galera, Rafa Pantaneiro mais uma vez E hoje um vídeo diferente A gente participou de uma entrevista com o arquiteto Mike Casagrande Lá do canal Solo Cimento E a gente falou um pouquinho, contou pra ele em detalhes O que aconteceu na nossa obra Que veio acarretar na desmontagem de tudo A gente abandonar a construção Então a gente vai mostrar pra vocês Essa entrevista que a gente falou com ele Ele que é especialista em solo cimento aqui no Brasil E é um arquiteto que com certeza entende bem do assunto É, ele começa, tá bem legal Ele deixa dicas pra futuras obras, né E tem toda a experiência dele Tá bem bacana E ressaltando a qualidade e a utilização do tijolo ecológico Porque não muda o fato de ser muito bom Com certeza A gente recomenda E aí vamos ouvir esse bate-papo que a gente teve aí Com o Mike que foi muito bacana Bora pro vídeo Olá, olá, boa noite Sejam bem-vindos a mais uma live Da Solo Cimento Alvenaria Sustentável Nossa live semanal Todas as segundas-feiras E o nosso convidado de hoje O nossos convidados, né O Rafa Pantaneiro e a Sabrina O Rafa Pantaneiro que construiu o Rancho Pantaneiro E infelizmente teve uma infelicidade lá com a obra dele Ele vai nos contar essa história aqui Hoje na nossa live Gente, pra quem não é nosso seguidor ainda Segue a gente aqui no nosso Instagram Pessoal que desejar seguir Segue lá o Rafa e a Sabrina, tá Já estamos adicionando aqui O nosso amigo, o nosso Rafa Pantaneiro E a Sabrina Olá, boa noite, gente Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que tá aí? Graças a Deus, tudo ótimo Boa noite Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo Maravilha Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite aqui Que vocês terem aceitado o convite, né Deixa eu só regular aqui o suporte do celular Aí, beleza Agradeço primeiramente vocês terem aceito de prontidão o convite Eu não sei se o Rafa recorda Mas já tinha algum tempinho aqui Eu tinha pedido teu WhatsApp lá no Facebook E daí eu disse que ia te chamar lá no Facebook E não chamei Aí você foi postando os vídeos, né E olha que prudente que foi A nossa live bem agora Nesse momento assim Com todo esse decorrer, né Sabrina, bem-vindo ao nosso canal aqui também Gente, reforçar o convite aqui Quem não segue a gente no Instagram ainda Dá uma força lá Segue o Rafa O Instagram do Rafa Arroba Rafa Primeiro E o da Sabrina Sabrina S. Lacerda Isso E o YouTube, né O YouTube O Rafa tem já O YouTube dele lá A gente conheceu o Rafa através do YouTube Tá? Tem vários vídeos sobre toda essa questão Aqui no Instagram, na live A gente não consegue adicionar foto, imagens, tá? Então quem quer ver Os vídeos As imagens De todo esse desenrolar Que este casal maravilhoso Vai contar pra nós Aqui a Sabrina e o Rafa Segue e se inscreve Lá no YouTube do Rafa Procura lá Rafa Pantaneiro Vai aparecer nas buscas Lá o primeiro Vocês vão achar fácil, fácil Se inscreve no YouTube do Rafa Pantaneiro E quem não é inscrito no nosso YouTube Também Pode procurar lá Solo Cimento Alvedaria Sustentável Ou direto no nosso site www.solocimento.com Vai cair direto lá no YouTube Vocês se inscrevem, pessoal Vamos lá Gente, eu quero saber de vocês assim Pra gente conhecer um pouquinho vocês Pra gente conhecer um pouquinho da história de vocês Eu acho que é importante Porque na decisão da obra Envolve a história Da família, né Normalmente é assim que funciona Então eu gostaria que vocês Contassem um pouquinho da história de vocês Qual a atividade que vocês desenvolvem hoje Eu sei que tem uns vídeos lá Que o Rafa me deixa com água na boca lá Eu sei que ele gosta de temperar uma carninha Eu não sei ainda Se isso é uma profissão tua Como é que funciona Então eu gostaria que vocês se apresentassem Pra nós E vocês contassem um pouquinho Como é a vida de vocês O que vocês fazem O que vocês atuam Até chegar nesse início Dessa decisão Eu vi que vocês casaram Agora recentemente também Tem vídeo lá no YouTube Acho super bacana E aí Pra vocês contarem Um pouquinho da vida de vocês Até se desenrolar Como que vocês chegaram No tijolo de solo cimento Um pouquinho da história também Do que é o Rancho Pantaneiro Qual que era o objetivo O que que tem por trás desse nome Pra gente conhecer um pouquinho vocês Pra aí a gente Ir adentrando de uma forma cronológica Como que as coisas foram acontecendo Sucedendo Que aí o pessoal vai entendendo também Mas eu quero antes aqui Esclarecer o seguinte Pessoal que tá nos assistindo Quem vai assistir nossa live Aqui posteriormente Gente Em momento nenhum Essa não é o objetivo Dessa live Tá Julgar as decisões Que foram tomadas Isso é muito importante Tá gente Então assim O Rafa abriu Prontamente aceitou Nosso convite aqui Junto com a Sabrina De contar a história Deles Que é algo particular É um momento Que eles estão vivendo E a gente sabe Que envolve Dois fatores base O emocional Porque não adianta Envolve o emocional Isso pesa Dá uma dor no coração Quando o Rafa me mandou as fotos Eu fiquei assim Chocado De ver as fotos E de imaginar O sentimento Que vocês estão vivendo Nesse momento E também A parte financeira Que eu quero que o Rafa Puder abrir pra nós Contar também Como é que foi isso E o objetivo da live É que o que? Conhecer vocês E a gente vê Rafa O que você abriu Isso é muito importante Essa abertura Que você tá dando Tenho certeza Que vai servir De exemplo Pra muita gente Porque É rotina A gente ver Questões de obra Acontecendo Então vejo Que o caso De vocês Assim Vai ser um grande Exemplo Pra todo o setor Do solo cimento Do tijolo ecológico Com uma inspiração Motivo De o pessoal Observar O que aconteceu Com vocês Pra tomarem decisões Talvez diferentes E observarem A mais alguns detalhes Mas é bem claro E bem esclarecido Não é objetivo Julgar as decisões Que foram tomadas Ou que deixaram De ser tomadas Mas o objetivo Vocês compartilhar A história com vocês Que o nosso objetivo Do nosso canal É fortalecer O setor Do tijolo Do solo cimento Vamos lá Com a palavra O casal Valeu Bom Vamos dividir Então a resposta Então fala um pouquinho De nós dois No resumo E depois O Rafa Fala a parte Da obra Então embora A gente casou Recentemente Oficializou Nós estamos juntos Já oito anos Moramos em São Paulo A família do Rafael É de Mococa Que é interior de São Paulo Minha família É aqui de São Paulo Mas tem uma parte Em Guaxupé Que é Minas Divisa ali De São Paulo Com Minas Bem próximo De Mococa mesmo Então A gente se conhecer E se juntou E foi indo E indo E aí Um dos nossos sonhos Em comum Era justamente esse Morar próximo Da nossa família Nossa base Minha mãe A avó dele A irmã As tias mais próximas Então É um lugar Que a gente gosta muito Que é o interior Que é a paz Aquela coisa Que Não é igual São Paulo Como a gente vive hoje Vocês vivem hoje Em São Paulo Capital São Paulo Capital mesmo E aí Nós dois Trabalhamos com tecnologia Empresas de tecnologia Então Nós somos Vendedores De serviços Tecnológicos E eu de softwares Então Estamos nesse ramo aí E a ideia Do rancho Foi A gente desenvolveu Um sonho nosso Mesmo Que era Realmente Morar no interior Aquele sossego Uniu Por ser próximo Da família A gente tem Um sonho De ter um filho Também No interior De repente Criar Nosso filho Longe Aqui Dessa Novoqueira Como é Aqui em São Paulo Então Esse foi o intuito E aí Surgiu a oportunidade A compra do terreno Lá em Mupoca E aí A gente comprou Só o terreno E aí Pagamos E aí Falou E agora O que a gente faz O que a gente vai fazer Vende o terreno Faz uma obra O que a gente vai fazer E aí A gente foi estudar O mercado De obra E o Rafa Achou Essa O tijolo ecológico Né E aí Quando que foi Que vocês compraram O terreno Que época Mais ou menos Foi esse ano Nos quatro anos Nos quatro anos Que a gente comprou Antes da pandemia Ainda 2018 Por ali Por aí É Por aí Aí Não foi um tempo Sem a gente mexer Em nada E aí Quando deu uma livradinha Na grana A gente falou Pô Vamos pesquisar Como construir Alguma coisa assim A gente sempre Quis algo diferente Nada daquele Tradicional Básico Tijolo normal Parede com tinta Não Quisar alguma coisa Bem caipira Bem diferente Nossa primeira ideia Era fazer uma casa De pau a pique Estudando Bastante pau a pique Tem o Puxa Tem um outro Um rapaz Que a gente viu Ele tá no canal Do Chico Abelha E ele fez uma casa Muito bacana Ele é um especialista Em pau a pique Depois eu lembro E aí Poxa Vamos estudar O cara não tinha Agenda Pro próximo ano E a gente queria Tinha que ser alguém De referência Porque é um assunto Muito delicado E aí eu falei Vamos buscar Outra alternativa E aí pesquisando Estudando na internet Conheci o canal Da Amanda e do Fernando São engenheiros Piauí Lá do Nordeste Eu não lembro agora E aí eu falei Poxa Parece bacana Nunca tinha ouvido Falar em Solo Cimento Eu falei Poxa Será que esse negócio É bom mesmo Comecei a estudar E assim Eu só vi vantagem Aí a gente fez Um pré-orçamento E viu que realmente A obra ia ficar Mais em ponta Bom Beleza Vamos lá Aí entrou Outro problema Que era achar mão de obra Quando a gente fala em obra Rural Não precisa Do projeto aprovado Para a prefeitura E tudo mais E a gente tinha a verba Mas não tinha a verba Toda Então tinha que economizar Ao máximo E aí o que a gente fez Bom Estudamos bastante Sobre a construção Com esse tijolo Vi muito depoimento De muita gente Que pegaram Meu casa Ficava linda Maravilhosa Economia E aí Na ocasião A gente tinha um conhecido Pedreiro Que ele construiu A casa dele E tudo E a gente falou Poxa A gente ficou Acho que uns seis meses Estudando questão de mão de obra E não achava nada Não tinha como E Por mais que Tinha já um gatilho Pessoas falando Consultores falando Ah Faz o desenho Com algum arquiteto Com algum engenheiro E aí você depois Procura mão de obra Tem modos A gente falou Não Não precisa Que nada Vamos tocar assim mesmo E a gente foi indo E aí esse conhecido Na época A gente Chamou ele E falou Cara Tenho esse projeto A ideia Eu sou muito função Então eu mesmo Desenhei Quantidade de tijolo Eu fiz tudo isso Sozinho Com base no que eu estudei E aí falei E aí bora Você topa esse empreitado É um negócio novo pra mim Que era um negócio novo pra ele Ele falou Rafa Dá pra tocar Só a questão do alicerce É tradicional O resto A gente aprende junto E vai devagarzinho E aí a gente começou A Iniciou o start mesmo De limpar o terreno Agosto do ano passado Agosto do ano passado A gente começou A limpar Foi lá na obra Mediu tudo Marcou Coisas Estacas E limpou O terreno Com trator E aí começou Toda a parte De alicerce E tudo mais Tudo com base Num desenho Que a gente O alicerce Tinha um projetinho Mas não contratado Por esse projeto Que a gente pega E faz a medição Ali E a gente foi topou Fomos tocando Comprou tijolo Fez alicerce Começou a subir As paredes Tudo lindo Tudo maravilhoso Primeiro obstáculo Que a gente encontrou Foi encontrar Uma fábrica De solo cimento Perto de Mococa Mococa é divisa de Minas Não tinha nada Norte de São Paulo Exatamente Quanto dali Qual a distância De Mococa Como é que chama Mococa É isso? Mococa Mococa É Desse até São Paulo Capital Qual pra gente Ter uma referência 270 quilômetros 270 Tu leva o que? Umas 3 horas e meia Mais ou menos? Por aí Por aí Tá E deixa eu entender O seguinte Porque a gente Vê lá no teu canal Rancho Pantaneiro Então pelo que tu tá me falando O Rancho Pantaneiro Ele é O objetivo era Residente Seria vocês Não tem nada a ver Com setor profissional Alimentação Comércio Nada disso Nada disso A gente A gente vê os vídeos Teus de alimentação Eu imaginava Que tinha alguma coisa Com intenção comercial Não É casa mesmo Pra vocês Terem essa fuga De São Paulo Pra lá E Ter um contato Mais próximo Com a família Isso aí Essa é a ideia A ideia Voltando A ideia do Rancho Isso mesmo Era que a gente Construir um cantinho Pra gente morar Perto da família E Que fosse um lugar Aconchegante A nossa cara E diferente Bem caipira Então a gente Viu ali No sol do cimento Uma ideia bacana Que não seria Aquele tijolo À vista convencional Que até O modelo Da casa Que eu me inspirei Ele era uma casa De tijolo à vista Aquele tijolo Bloco Maciço Ou cerâmico Isso Só que aí O que aconteceu Eu falei Poxa Mas aquele tijolo Pra passar a parte De conduzir A gente tem que ficar Ou por fora Ou tem que cortar Ia ficar a marca Na parede Não é legal Não achei bonito E com o solo do cimento Tudo integrado Por dentro A gente falou Vai ficar muito caipira E é a ideia Então a gente partiu Pra esse desenho Tanto que até o fundo Da casa Onde a gente ia fazer A parte de churrasqueira Também ia fazer assim Baia pra cavalo A gente pensou Em fazer assim também Que ia ter umas Baia pra cavalo Lá também Então a ideia Era fazer tudo Com o tijolo Só no cimento Porque a economia Ela foi boa A gente viu na prática A gente sentiu na prática A economia E agilidade É um tijolo Que foi muito rápido Pra construir Então Aí nasceu essa ideia De construir Com ele E aí a gente começou O projetinho lá E aí a primeira Dor de cabeça Foi achar Uma fábrica Na região E aí Tu pegou De onde? De São Paulo Ou de Minas? A gente conseguiu Em Caconde Caconde É Minas? Não Caconde é São Paulo Caconde Que é Dá uns 80 quilômetros Quase 100 quilômetros De Mocota O preço até na época Foi bom A gente pagou Um pessoal lá Bem atencioso E O pedreiro Foi na fábrica Ele fez um dia De curso lá Na fábrica Pra entender Como que Trabalha com o tijolo Conhecer Como que é feito Porque eu também Tinha um receio Aí eu falei Será que esse negócio É bom mesmo? Não pega Ele não vai desmanchar Na mão E ele foi lá Ele foi lá olhar E viu que o negócio Realmente Fazia todo sentido Com a nossa ideia E aí a gente Comprou lá E De quando começou O Alicerce De uns dois meses Pra chegar Os tijolos Acho que uns dois meses Três meses No máximo Preparar terreno Tudo Alicerce E aí começar A subir Com os tijolos Mais ou menos isso Qual que é o tamanho Da obra? Tu lembra a medida? Olha, tem tanto de frente Por tanto de profundidade Pra gente ter uma base Mais ou menos? Dez Sem contar as varandas Dez de frente De largura E de profundidade Treze Treze Cento e trinta metros quadrados Bem grande E mais Dava mais sessenta De varanda Uhum Cento e não Cento e não Meto quadrado Uma obra Bem bacana Uhum Exatamente A ideia lá A gente tinha feito Um desenho De uma sala Integrada Com a cozinha Então um ambiente só E dois quartos Sendo duas suítes E um lavabo Na área da sala Essa foi a ideia inicial Uhum Entendi E aí o seguinte Como é que foi O processo Da compra do tijolo? Tu falou Você chegou A ir lá na indústria Conhecer? O pedreiro Foi lá Que é seu conhecido Que é uma pessoa De confiança Como tu falou Isso Nisso Vocês já tinham Feito o curso Da Amanda? Já A gente tinha Feito Só que assim O curso Com o início Da obra Ele acaba Meio que Casando Quase Então a gente Estava estudando Com os materiais Que tinha Mas não tinha Feito em curso E aí a gente Decidiu Fazer com esse tijolo E aí quando Ela lançou O curso lá Faltava Acho que Umas duas semanas Para a gente Começar a obra E ainda Vi Foi quando a gente Falei com ela Poxa Acho que a gente Vai precisar Contratar um engenheiro Para desenhar Mas acho que A gente Dá conta Acho que Dá para a gente Tocar o barco Acho que Essa foi Uma das maiores Falhas Foi a falha Principal Não ter um engenheiro Não ter uma pessoa Responsável Um arquiteto Para acompanhar A obra de perto Porque a gente Mora em São Paulo E acompanhar A parte técnica Porque Devido As falhas Que a gente Vai falar E também Se alguém Estivesse acompanhando Lá Não teria Tido nenhum Probleminha Quantos tijolos Foram adquiridos Quantos você Fechou lá Tu falou que Levou uns Três meses Para vir Sim Lá foram Mais ou menos Quinze mil Tijolos Uma coisa assim Pessoal que está Na live Fiquem à vontade Para fazer Pergunta aqui Para o Rafa E para a Sabrina Fiquem bem à vontade Para perguntar Conforme a gente Vai conversando A gente vai Perguntando aqui E Rafa Antes da gente Da parte De levantar Alvenaria Me conta um pouquinho O seguinte Como é que foi a questão Do alicerce Da obra Como é que vocês Decidiram O que foi feito Dá para ver Pelas fotos Que você me enviou Que foi feito Um preenchimento Na frente Da parte da varanda Que tem Um pouquinho mais Elevada Na frente Me fala um pouquinho Sobre essa parte Do alicerce Como é que foi isso Vamos lá O alicerce Ali O terreno É um terreno Bem arenoso E ele tinha Um desnível Bacana Até acho que De um metro e vinte Do fundo Para a ponta Da casa Então quando a gente Começou a desenhar lá O Pedro falou Poxa Vamos Não vamos deixar A casa baixa Porque eu queria Ter uma vista Da varanda Então a gente optou Por elevar Esse um metro e vinte A frente Então quando Eu vou fazer Ele De acordo com as medições A gente fez As que foram Brocas E iam ter Não sei os nomes técnicos Mas Não sei se é a sapata Ou aqueles quadrados Do alicerce O bloco Era esse o desenho E aí a gente fez isso Cavou Fez com um tijolinho Maciço Com a parte de ferro E concreto Fez toda a borda Toda a estrutura E aí aterrou Comprei Acho que foram Dois caminhões de terra Para aterrar Todo esse meio Socar E aí a gente Iniciar ali A parte em si Do contrapiso Da parte Para iniciar O tijolo em si Me conta o seguinte A tua mão de obra Ela é De São Paulo Você levou para lá Ou ele era lá De Mococa Ele era de Guaxupé Na cidade ali do lado De Minas E aí Ele começou a obra E ficou morando Em Mococa Ele já conhecia Mococa ou não? Ah, só de passagem Só Ele não tinha ainda Conhecimento De serviço E prestação De obras Em Mococa Não Disso não Ah, entendi E daí Você me falou Que foram feitas As estacas Os blocos E aí O perímetro De tijolo E a parte Da O assentamento Onde foi A alvinaria Vocês chegaram Fazer as vigas? Como é que foi isso? Você falou Que foi o aço É, a ideia ali Quando a gente falou Do início Todo O que iria Era Essas brocas Subiam a parte De tijolo Com concreto E fariam Essa cinta Esse travamento Em volta Na última Na última altura Ali do alicerce No nível Pelo que eu estou entendendo O terreno Era um pouquinho Inclinado para frente Ele ergueu um pouquinho Para frente Para deixar nivelado E automaticamente Já nivelava O terreno E já deixava A frente elevada Foi isso? Isso Isso aí A única coisa Que veio depois Foi a parte Das varandas Essa estrutura inicial Foi feita Da casa E aí depois Já no início Do tijolo Aí falou Poxa, agora dá Para a gente puxar A parte da varanda Porque precisa Para já ver A parte da madeira E tal E aí a gente Seguiu para fazer Também a parte De baixo Da varanda Antes de Mexer com as paredes Entendi E o seguinte A tua mão de obra Em algum momento Ela falou para ti Ou considerou Ou com alguém Se tocaram no assunto De fazer uma sondagem Antes da obra Ou não? Não O consultor Nunca mencionou isso Não 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 Nem A gente Em si A gente Entendeu Que a questão Do solo O tipo De solo Faria Diferência Agora Depois Do problema Ele é Uma terra De saibro Lá Então Até com a repercussão Que teve E a gente ficou sabendo Que algumas obras Na região Estão com problema Em obras até um pouco Mais antigas Que a nossa Até tem duas casas Perto ali Dois ranchos Ali do lado Com a urinaria convencional Que as casas Estão fechadas Porque vão ter que Derrubar Por problema Então Pelo que tu está Me contando Foi problema Não aliciar Em si mesmo É isso que tu está Considerando Exatamente O problema Principal Que causou Toda a dor De cabeça Foi A falta Do nosso Planejamento A falta De um profissional Especializado No alicerce Para sustentar Todo o peso Que vinha depois E o pessoal Que te vendeu O tijolo Eles te ofereceram A modulação Da planta Da tua obra Olha Rafa Você precisa Em algum momento Fazer a planta De posicionamento De tijolo Para saber Onde que é posicionado Ou durante esse treinamento Que o rapaz Foi lá na fábrica Nenhum momento Foi comentado Sobre isso Ah você diz Na posição Dos tijolos Do início Isso A gente chama De modulação De tijolo Ah foi falado A planta de modulação Foi feito Foi falado Ele comentou disso Sobre as medidas Ele passou as medidas Do tijolo A questão do ferro Em si Do alicerce Isso ele passou sim Beleza Maravilha Vamos em frente Sabrina Eu quero que tu fale Um pouquinho também Porque é importante Eu gosto A gente tem muita mulher Aqui envolvida No setor Que muita mulher Que trabalha em fábrica Que trabalha em obra Que realmente Coloca a mão na massa Eu acho importante A gente Ter a tua visão Também Acho que a tua opinião Contribui bastante Para o universo feminino E até para a gente Ter uma igualdade Entendi Não Quando Logo no início Do projeto Era tudo diferente Para todo mundo Para mim Porque o Rafael Assumiu mesmo Essa frente Foi atrás Foi estudar E aí ele falou Não Agora é assim Então vai Você está entendido O assunto Então vai E aí assim A gente mora A gente mora longe De lá Tem a questão também De não acompanhar De perto Me fez A gente Tipo Tomar decisões Um pouco no escuro Também Além de não conhecer Não ter o conhecimento Técnico Isso foi um ponto A questão Da falta De engenheiro De engenheiro também Acho que foi o crucial Também A questão Também De estar longe Foi um Dos pontos mais fortes Foram esses E aí assim Quando O pedreiro O primeiro Largou Que ele Falou Tchau Não vou mais fazer Eu acho que na verdade Ah teve isso ainda Nossa Vamos ver Vamos Vamos chegar lá Vamos chegar lá Deixa eu contar Um negócio Para vocês A decisão Que vocês tomaram O que eu acho Bacana também De colocar para vocês É assim Existe um estudo Do Conselho de Arquitetura Que o Conselho de Arquitetura Fala que no Brasil Se for pegar O total de construções Que tem no Brasil Hoje E que roda Ano a ano Em média 80 85% Delas É o que a gente Chama de Autoconstrução Ou seja As próprias Pessoas Constroem Para elas Morarem Não é um processo Muito diferente Do que vocês Fizeram Então acho que é legal Que vocês tenham Esse feedback Também Que a decisão De vocês fazerem Não é algo Fora Como vocês viram Isso com certeza Lá no No curso da Amanda Amanda fala bastante Em relação a isso Muita gente Isso está na raiz Do brasileiro E vem desde que Brasil é Brasil A pessoa Ir atrás Construir a sua própria Casa Realmente Porque é dessa Fórmula Que a coisa Funciona Então pensa assim A quantidade De casas Que a gente Tem Que são Construídas Por construtores Construtores Financiamentos Etc Esse universo Todo O que a gente Vê na mídia De construção Civil É uma fatia De 15% E 20% Por trás Disso Tem 80% Da população Brasileira Ela constrói Para morar Para ela Mesmo Então eu gosto De frisar isso Porque o que é bacana O tijolo De solo Cimento Como o Rafa Vinha falando Sabrina É legal Por causa disso Olha Vai embutido A ideia De ele modular De não precisar Você colocar A massa Porque não sei Se vocês chegaram A ter essa experiência Mas algumas pessoas Testam isso E às vezes Vem para o tijolo De solo Cimento Em relação De testar O tijolo Convencional Porque se vai Sentar o tijolo Convencional Vai colocar a massa Colocar o prumo Colocar Não é tão fácil De acertar Uma parede Retinha E essa que é A grande vibe Do tijolo De solo Cimento Vamos lá Sabrina Segue lá Então assim Juntou essa questão Emocional Também Porque A pessoa Que fez a obra Começou lá Era uma pessoa De confiança Realmente Era da família Então Juntou essa questão De que A gente tem esse sonho Vamos estar longe Mas uma pessoa De confiança Vai tocar Essa pessoa Já argueu uma casa Já fez uma casa Trabalha com isso É pedreiro Então a gente Levou o projeto Falou assim A gente estava pensando nisso Com esse material A gente viu vários vídeos Vários cursos Foi na fábrica Então a gente estava Super seguro Então assim Toca aí Que a gente confia E assim A gente por também Se eleito Na questão de Estrutural Mesmo A gente chegava lá Nossa Estava encantado Porque realmente Estava muito bonita a casa Aquelas paredes Enormes Aquele madeiramento Aquele telhado Então na nossa cabeça Assim Nossa Perfeito Vamos que vamos Tal E a gente foi indo Aí chegou uma hora Que o pedreiro Leito de confiança Se tornou Não confiado Porque daí Ele falou Olha Eu estou com problemas Pessoais Eu não vou mais Continuar a obra A gente Assim Do nada Tipo É Do nada E aí Tá bom Então A gente Tá bom Fazer o que A gente está decidido Não tem o que fazer Então é isso Beleza Em que altura Estava isso Estava Um telhado já Estava levantada Faltava só por as cores De melas Aí a gente falou Fezou Então Beleza E foi também Junto Ali junto Perto do casamento Ali Da festa No casamento A gente falou assim Vamos aproveitar Dessa pausa Terminar de pagar Aqui as cores Do casamento Depois a gente toma Talvez é um sinal Aí O sinal foi divino Mesmo Porque Quando a gente Depois do casamento Tudo A gente foi Voltar pra obra A gente contratou Um outro Uma outra pessoa De confiança Também Pra espiar Mas Ele é de verdade Ele chegou lá E falou assim Olha Esse telhado Não vai dar É porque a gente colocou Aquelas madeiras Aquelas A gente chama aqui De eucalipto Não sei se é eucalipto mesmo Mas os barrotes Toda mostra a estrutura Pessoal Que está Pra conhecer mais Se inscreve Lá no canal Do Rafa Pantaneiro Tem os vídeos Tudo que a gente Está conversando Aqui Depois vocês podem Acessar lá No canal Do Rafa Pantaneiro Que tem todos os vídeos Onde o Rafa Mostra Todo esse Transcorrente Que vocês estão Contando aqui Pois é E aí ele falou Olha Esse telhado É muito pesado Pelo que eu estou vendo Essa parede Não vai aguentar Então Vamos retirar As telhas E o madeiramento E fazer uma cinta Lá em cima Pra aguentar O pinto Do telhado Em madeira Aí Esse foi O diagnóstico A gente falou Meu Deus Tá bom Errou Mas vamos lá A gente foi E tal Autorizou Ele começou Retirou as telhas Retirou a madeira Quando ele ia iniciar A cinta Ele percebeu Que as paredes Se mexiam muito E aí ele falou Peraí Deixa eu ver Isso aqui direito Aí ele começou A fazer um buraco Lá Sei lá Umas análises dele E viu Que não tinha A coluna As colunas Os velcas Vinha no meio Isso Tava só o tijolo Só o tijolo Porque o primeiro ponto E detalhe Quanto que tem gente De metro lá Treze Treze metros Pessoal Treze metros De paredes Sem nada O ponto crucial Que assim Essa Quando esse segundo pedrego Olhou pra continuar a obra Ele falou Rafa Tem uma coisa errada aqui O telhado Ele tá sendo travado Pelo próprio telhado Não pela parede E a A gente tinha Duas Duas partes Lá Que ele falou Isso aqui Deveia ser uma tesoura Que é a parede A madeira Travando ali no telhado Ele falou Não tá Então o peso todo Tava em cima De uma única peça Que já tava envergando Aí ele falou Rafa Isso aqui vai te dar problema No futuro Vamos desmontar E fazer duas tesouras Aí beleza Até então Não era nenhum prejuízo Não era nada demais Beleza Tinha isso aí Tempo basicamente E retrabalho De mão de obra Ele estimou Em um mês Resolver o problema Aí a gente falou Beleza Vamos embora Tirou o telhado Aí ele falou Mas pera lá Aí ele começou a ver Que as madeiras Tinham parafusos Que entravam no tijolo Mas elas iam Só duas Três fiadas Pra baixo Sem cimento Sem nada Aí ele falou Olha Essa última fiada Não tem cinta de concreto Vai ficar quebrando Vamos abaixar e fazer Vamos embora Mais um mês Pera lá Vamos Relatar alguns pontos aqui Que tem algumas coisas Bem importantes Então vamos supor o seguinte Deixa eu ver aqui Se eu consigo É Tá Vamos lá Não tá aqui o que eu queria Mas vamos lá Tá Vamos pensar assim Eu tenho um mini tijolo aqui Pra gente tentar ilustrar Então vamos colocar lá Ele colocou O telhado lá E ele desceu O parafuso dentro Até uma altura Do tijolo E ficou lá solto Ou ele chegou A concretar esse trecho Não concretou Só tava o ferro lá Assim Solto Só tava o ferro solto Tô louco Meu Nem era ferro Nem era ferro Era Eu comprei Barras de De rosca De parafuso Hum Barra roscada Ele usou Uma daquela pra baixo Que não aguenta peso nenhum Entendi Aí o buraco Ficando mais embaixo Literalmente Aí ele falou Olha Vai ter que baixar mais Os tijolos Pra gente ver Essa questão da coluna Como é que tá Tudo Aí a gente Meu Deus Já começou o desespero Até então Tava E aí ele falou Aí a gente teve até uma ideia De fazer uns recortes Na parede Tentar fazer coluna Pelos recortes E aí Enfim Aí resumindo Ele percebeu Que o alicerce Também não estava adequado Porque ele foi Percurar Percurar lá o chão Porque ele falou Ele foi juntando Mais um Se o cara fez isso com o ferro Imagina como é que tá lá embaixo Deixa eu olhar bem Porque não adianta nada Refazer a cinta Refazer o telhado Ele foi fazendo uma inspeção De cima pra baixo Conforme foi mexendo no telhado E foi encontrando Os pontos E as situações Que foram acontecendo Ele imaginou Ele é pedreiro Pelo menos o alicerce Pressupõe-se Pois é Mas a gente tava Todo mundo enganado Fomos pegos De surpresa Porque Na hora que ele foi ver O alicerce Tava todo Todo zoado Não tinha As colunas Não tava firme Não tinha O Como que é a cinta A cinta A baldrame A viga embaixo Não tinha E ele percebeu O ponto crucial Que fez a gente Ter que desmontar Até o alicerce Foi As poucas barras De ferro Que subiam Do alicerce No meio do tijolo Primeiro Eram poucas Elas não estavam Travadas no alicerce Elas estavam soltas Então a parede Estava totalmente Separada Do alicerce Vamos cortar o tijolo E fazer uma coluna E aí eu vou afundar Ela no alicerce Só que aí ele viu Que não tinha Essa cinta No próprio alicerce Que o contrapiso Ali Do alicerce Era só massa Não era concreto E não tinha malha Não tinha malha Tava tudo outro Deixa eu perguntar Um negócio que Não precisa dar detalhes Mas essa primeira mão De obra Qual o grau De proximidade Que você falou Que era meio próximo A família É muito próximo Muito Então eu já estou vendo Que além Do desgaste Da obra Além do financeiro Que a gente ainda Vai falar um pouquinho Disso Tem uma situação Familiar Delicada Nesse meio Sabe aquela coisa De falar Foi livramento Foi isso Porque livreiro Pedreiro Livreiro Da minha família Também Minha vida Porque Poxa vida Além de obra Além de Pessoais Ali também Então Ele já não faz parte Mais do meu meio Familiar Vamos dizer assim Então Nem sei mais Nem quero saber Por onde ele anda Porque acho que Não preciso E é isso Um ponto Complicado Disso tudo Acho que até Alguém comentou Aqui Não sei se foi o Magno Magno Ele comentou Alguma coisa aqui Mas o que acontece Era um profissional Que assim Ele tinha feito A casa dele A gente conhece A casa dele A casa não estava de pé Tudo bem Foi uma construção Convencional Mas está de pé Está em ordem Ele sempre trabalhou No ramo Então a gente falou Poxa não tem porquê Não fazer isso E a gente entende A grosso modo Que a partir do momento Que ele percebeu Que fez besteira Tudo isso que a gente falou De ter as colunas Do ferro Travado Isso tudo estava conversado Isso tinha que ter Tanto que a gente Foi lá várias vezes E falava assim Está passando Aqui a verga Contra a verga Não é Isso está certinho Está com ferro Está com tudo Quando a gente Desmontou Eu vi que não tinha ferro E aí Eu acho que Eu mandei No vídeo tem Mas eu não sei Se eu te mandei uma foto O que ele chegou a fazer Em algum momento Cano de PVC Ele enfiava Dentro do tijolo E enchia de cimento De massa Como se fosse Segurar alguma coisa Então o cano Estava abando Lá dentro Do buraco Do tijolo Sei lá Para gastar material Só O cano Dentro do tijolo Começa dentro do cano Como se ele fosse Alguma coisa Para segurar o tijolo Mas só Gente Tá Vamos lá Algumas perguntinhas Aqui assim O pessoal está até Questionando aqui Primeiro assim Quando foi negociado O tijolo lá Porque assim Vocês vão falar A respeito disso Que o tijolo Ficou até em condição De ser novamente Aproveitado Quando vocês compraram A empresa Eles ofereceram Ou falaram Para vocês Olha A respeito da resistência Do tijolo Não que isso tenha a ver Com a obra Mas porque Vem uma pergunta A respeito aqui Olha Tem resistência X A resistência do nosso tijolo É tanto Ou olha Tá aqui o laudo Do nosso tijolo Em algum momento Houve essa conversa Comigo não Eu que negociei tudo Fez toda a tratativa Comigo O cara que me vendeu Ele é o dono da fábrica Lá E ele sabe Que eu não era Do ramo Então a gente não Entrou em termos Extremamente técnicos Mas eu não sei Se ele chegou a falar Disso na visita Do pedreiro Essa visita Do pedreiro Ela foi 100% técnica Então ele falou O tipo de cola Como que deveria ser O material Tudo mais Então ele deu Uma verdadeira aula Talvez tenha falado Nessa visita Mas pra mim não E você chegou A conversar Com o proprietário Da fábrica Depois que houve Esse treinamento Da mão de obra Olha O que você achou O cara vai Pegou o lance Ele aprendeu Coisa nesse sentido Sim, sim A gente conversou Bastante depois Ele falou Pô O cara Bem atencioso E realmente Era um pedreiro Muito caprichoso Muito detalhista Tanto que O alinhamento Do tijolo Antes de ter Perfeito Não tinha uma sujeira Não tinha uma vírgula Extremamente lindo Comparado com todos Que eu vi na internet Perfeito E aí Chegou até Na hora das canaletas Ele reclamou Ele falou Rafa, tá dando X milímetros a mais Na canaleta Eu tô tendo problema Pra alinhar Liguei pra fábrica Falei Cara, me ajuda aí Tá dando meu aqui Com as canaletas Os tijolos estão ok Mas as canaletas Eu tô tendo problema Tive um mega apoio Ele falou Rafa, desculpa Se rolou isso Nunca tive esse tipo De reclamação Tô te mandando Um note De canaleta novo E um desconto Legal Cara, super Super gente boa Maravilha E me conta o seguinte O tijolo Ele foi assentado Com argamassa Com cola Qual que foi O material utilizado Foi com cola Com cola Aquela cola Própria do tijolo É isso? A gente comprou Da própria fábrica Aquela que vem Nos galãozinhos Super cola Isso Entendi Maravilha E os canaletas Eu te perguntava Se tinham sido Utilizados os canaletas Você me falou Que foi a carga De canaleta Bem legal saber Dessa tensão Dessa tensão da fábrica Porque dessa diferença O rústico Então isso Não que seja frequente Existe norma Para isso Não vou entrar No mérito Mas pode dar Alguma variação E curioso Essa situação toda Do que está acontecendo Porque você me relata Da mão de obra Dele questionar O tijolo Sabe Todo esse O CVS Até aproveitando Um gancho Que você está falando A gente amou O tijolo ecológico A gente Achou lindo Legal A gente achou Tão bonito Você tinha que ver Depois Pessoal Vê o vídeo Lá no canal Lá mostra certinho Sabe A coisa mais bonita Do mundo Um sonho realizado Mesmo Você chegar Você se encantar De tão bonito Então assim É bonito É prático É barato Então Eu não sei Quais serão Os próximos Passos Nossos Se a gente vai voltar A uma obra futura Se a gente vai Por enquanto A gente parou Por enquanto A gente Não vai continuar A gente estava vendendo Tudo Todos os materiais Porque a gente O prejuízo Foi muito alto Porque Até continuando Da hora Como o problema Estava no alicerce Então O segundo Pedredo Falou Vai ter que desmanchar Tudo Esse alicerce Passar a máquina Tirar tudo Começar realmente Do zero Ou seja A gente Não vai Prejuízo Absurdo É Prejuízo Perder de vista Então A gente não tem Capital Nem psicológico Para fazer isso agora Então A gente decidiu Para não perder O material E tentar recuperar Um pouco Do prejuízo Vamos vender Os materiais Que tem lá Vamos publicar Ver o que a gente Consegue vender Até para não estragar E vamos ver O que acontece Vamos seguir O fluxo Vamos dar Uma parada Porque não dá Mas assim Como a gente Não sabe Quais são os próximos Passos Mas Eu já afirmo Posso até falar Pelo Rafael Que se a gente Voltar A tornar Alguma obra Na vida Vai ser Com certeza Porque É lindo É prático É barato Assim Comparando Uma obra Com o funcional Então a gente Adorou O nosso problema Foi realmente Com o ponto de obra Infelizmente A gente Depois toma Confiança Ali Que enfim Acho que Aconteceu E agora A gente Tentar recuperar O prejuízo Aprendemos Né Agora A gente Está experiente Em obras E monta E desmonta Se vocês quiserem Saber um pouco mais Como desmontar Também Um tijolo Você pode Perguntar Mas viu Me conta o seguinte Sabrina Como foi Esse momento Você O Rafa Contou Que foi Etapa Etapa De cima Para baixo Desmanchando Mas como Porque assim Como vocês Estão em São Paulo Não sei Se o Rafa Foi para lá Olha Rafa Vem aqui Ou Como é que foi O momento Da conversa Entre vocês dois Que vocês Chegaram assim E disseram Não dá mais Vamos ter que desmanchar Como que foi isso Detalhe um pouquinho Mais para nós Porque Cara Isso é muito frustrante Sabe É uma dor No coração Então o que eu quero Fazer com isso E aproveitar A oportunidade Com vocês E se vocês Me autorizarem Publicar as fotos Que o Rafa Me mandou O título De curiosidade Para o pessoal Conhecer um pouquinho Mais Eu dou os créditos Depois Coloca o teu canal Eu vou publicar Essas fotos Lá também Depois E aí O que acontece É o seguinte Para o pessoal Ter uma ideia Porque É frustrante demais E como O Magno Falou ali agora Não desisto Do sonho De vocês Eu vejo Que assim Tudo Tudo o que aconteceu Tem que esperar Para sair algo Mais grandioso Ainda De um limão Fazer uma limonada Já digo assim Mais ou menos Por aí Como que foi Esse momento A gente No primeiro momento Que o pedreiro Falou assim Vamos começar A gente Ficou junto A gente Ficou lá na obra Nós dois Então a gente Conversou com ele Ele falou Vamos desmanchar o pegado Naquela primeira fase Tá bom Depois a gente Voltou para São Paulo E o pedreiro Continuou por lá E aí Quando foi Da coluna Também a gente Estava lá A gente estava lá De novo Ele falou Da coluna A gente sentou Fez conta Aumentou ali Nessa Nessa segunda etapa Aumentou Acho que quase 10 mil reais De custo Para a gente ajustar Só as paredes Já estava no gargalo Já estava no gargalo Aí eu falei Bom, vamos embora Vamos embora Que agora tem que fazer Já estamos aqui Aquela famosa história A joelha Eu tenho que rezar A gente estava Muito sapato E aí A gente voltou Para São Paulo E ele continuou Lá desmanchando E tal Até que um dia Ele falou Olha Hoje à noite Você chega no serviço Me liga Aí eu trabalho De home office E o Rafael Vai para o escritório Aí ele chegou Ele falou Toninho quer falar Com a gente Vamos ligar Para ele De vídeo Aí eu falei De vídeo Ligar Como assim Aí já estranhei Saiu do habitual Da conversa É Aí o Rafael falou Azedou o pé do frango Eu falei Ixi Então O buraco é bem mais Embaixo mesmo É Que a tarde Ele tinha mandado Um vídeo Para mim Ele chegou Para mim E falou Vamos conversar À noite Porque eu preciso Mudou mais uma vez O nosso plano Vocês entenderam O que você vai querer fazer E ele mandou um vídeo Foi quando ele cavou As pontas E viu que o L7 Estava além de oco Toda ali A parte de contrapiso Estava oca Que não tinha os travamentos Da vida Da cinta E tudo mais E aí ele falou Rafa É duro te falar isso Mas não tenho o que fazer Vamos ter que zerar Isso aqui Fazendo o zero E aí a gente Falei Tá bom Já estava Mas e como vai ficar A brincadeira financeira Aí ele Ó Vai Como eu vou ter que quebrar tudo E fazer de novo Vai sair dois meses Só no L7 Então a gente já estava Em quatro meses De atraso E de mão de obra Mais material Eu ia gastar Mais de quarenta mil Pra desmanchar E refazer tudo Pra desmanchar E refazer Só o L7 Só o L7 Aí eu falei Não, não dá É Vamos Aí assim A gente já vem Num estresse de obra Desde agosto Do ano passado Isso é violento Não A gente não está Com psicológico Não está com financeiro Aí eu falei Assim Uma boa Coisa que ficou Que esse pedreiro Como ele é um pedreiro Muito bom E muito conhecido Na região Ele já tem quatro pessoas Esperando ele pra obra Então ele falou Se você precisar parar Não é um problema Eu não vou me perder Porque eu começo Outra obra amanhã Então a gente parou Eu fiz conta Eu falei Era no sábado Eu fui lá às pressas Ela ficou em São Paulo Eu saí daqui na sexta E fui pra obra no sábado Pra ver na prática E ver a gente pensar junto Foi quando eu falei Olha Não dá mesmo E aí a gente tomou Uma decisão na segunda Sentamos junto aqui Conversando Falou A gente precisa respirar um pouco Mesmo que a gente passa A gente vai pôr tudo à venda Se não vender E a gente falar Vamos construir lá mesmo Não vai ser agora Mesmo que tenha dinheiro É E a gente assim Tem que ter A gente A gente tem um estresse Constante ali Então aí Virou uma Sei lá Já perdeu o encanto Começou a Ferir muita coisa E aí a gente Quando olhou aquilo tudo E falou assim Tem que começar do zero Ah não Eu não Já não tenho nem Nada Não tenho forças Mais pra continuar Então Vamos ver Aquela famosa história A gente tem dado Um passo pra trás Pra dar dois pra frente O nosso passo Foi bem pra trás mesmo Só que assim Agora entra a parte De fé mesmo A gente acha que Tudo tem um propósito Com certeza Com certeza A gente Até foi um livramento Porque Vai se continua A casa como estava A gente muda pra lá A casa cai Na nossa cabeça Faz um livro Sem dúvida nenhuma Sabrina Tenha no teu coração Essa certeza Sabe Inclusive Recentemente Teve uma situação De uma obra Uma área grande Assim como a de vocês Também Que simplesmente E as paredes Que já eram juntas Entende Então assim Material financeiro Aquilo negócio assim Vai-se os anéis E fixam os dedos Né Pra Uma gigazinha aí Mas O material A gente recupera Né Graças a Deus Pelo que a gente vê Vocês assim São duas pessoas Incríveis Que são batalhadoras Que correm atrás dos sonhos A forma como vocês se expressam O que eu vejo No canal de vocês E ter acompanhado Esse tempo aí Que eu venho vendo Os vídeos de vocês É muito legal Nesse sentido Que vocês são um casal Pra frente Então eu tenho certeza Que vocês vão recuperar isso E aí assim O lado bom da coisa Que não deu nenhum acidente Né gente Deus o livre Insistisse naquilo Ou sei lá Que Tivesse continuado Aquela mão de obra Tivesse dito assim Vou até o final E tivesse concluído Assim do jeito que tava Teria entrado na fase De acabamento Elétrica Hidráulica Porta Ia ser muito maior Né Então A gente assim Lógico Né Ficou dolorido Né Essa questão De decisão De parar Né Mas A gente tá Eu tô leve Eu tô com Uma decisão Tranquila Assim Que eu falei Bom Tá bom Vamos Vamos aceitar Né Às vezes Aceitar Que deu Né Perdemos Vamos ver O que vai ser Lá na frente Né Uma coisa bacana Que você vê assim No começo As pessoas Da família Em si Que não conhecem Muito Do tijolo Que às vezes Nem teve contato Ficava falando Você é doido Vai mexer com esse negócio aí O que é isso E tal Não sei o que Aí no final da obra Agora Com esse contexto Ah não falei Tá vendo Que isso aí Não é bom E não sei o que Você tomou um prejuízo Por causa desse tijolo E é assim Uma coisa que eu deixei No canal até O prejuízo Ele foi menor Por que foi com esse tijolo Porque a gente conseguiu Desmontar Eu vi esse vídeo Que tu comentou A respeito disso Eu assisti Esse vídeo É Então o tijolo É Realmente 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 Então Olha Isso é muito legal Porque Vamos supor Que fosse tijolo convencional Vai saber O que teria acontecido Talvez estaria As paredes rebocadas Estaria Sei lá o que Vinha começar a rachar Estava morando dentro Acho que O risco Seria muito maior Sim E acho que é importante Você frisar Porque Realmente É uma situação Bem delicada E a gente sempre fala É um conjunto De fatores Nunca é só o tijolo Por isso que a gente Coloca até pro pessoal Vê que tem gente Construindo Que está pedindo Opinião E tal Tem o laudo Do tijolo Então o que é Importante frisar O tijolo Hoje A norma dele É de vedação Não de estrutura Mas o sistema Ele é feito Para fazer Como estrutura Porque ele é muito Prático E aí a questão De adequar Para você montar A estrutura Fazer os grautezinhos Colocar os ferros Onde tem que colocar E a resistência Você pega um tijolo De solucimento Na mão Tijolo Tijolo Estou com um modelo Reduzido aqui E aí você começa Começa a ver aqui Tipo por exemplo Você pega o tijolo Na mão aqui E você vê a rigidez Do material Tu vê que ele tem Uma qualidade Então você vê Que o tijolo Não esfarela Está legal Você tenta quebrar O tijolo Comentando aqui O pessoal Que às vezes Está conhecendo agora O tijolo De solucimento Aperta o gargalo Dele aqui Ele tem uma qualidade E você pode pedir O laudo Para a indústria Então acho que é importante Frisar isso E isso Vem a calhar Com o histórico Do tijolo De solucimento No Brasil Isso vem de praticamente Três décadas E a gente já foi Muito crucificado Justamente Por causa disso aí E aí o que acontece É o que? É uma questão cultural O brasileiro Está Pragmetizado Em construção convencional A vida toda Tijolo O concreto O concreto Tijolo O concreto Tijolo Tijolo Não sai dessa caixinha Recentemente Inclusive Numa live O Roberto Justus Criticou Duramente O sistema Construtivo Brasileiro Porque a década O Roberto Justus Falava assim Olha a década De 60 Onde já se viu Não sei o que Não sei o que Não evolui O que que tem Por trás disso? A cultura Do brasileiro De construir Com tijolo E concreto Então quando Vê qualquer coisa Diferente Seja tijolo De solucimento Seja steel frame Seja qualquer Outro sistema Construtivo O pessoal Coloca em dúvida Justamente Porque não conhece O material Então acho que Legal a tua fala Assim Nesse sentido Rafa Para o pessoal Perceber E acho que Pelo que Está se encaminhando O grande saldo Da live de vocês Hoje Da participação Conosco aqui É isso É demonstrar Que é um conjunto De decisões Que pode pesar Para dar certo Ou dar alguma situação Como veio a calhar Com vocês É uma coisa Que a gente Deixou bem claro E provavelmente Vou fazer mais vídeos Falando disso ainda Os próximos passos Podemos até Fazer outras lives Conversando mais Surgir uma outra situação Próximo passo Já deixo o convite De vocês aqui Que como Como o Magno Falou ali Não desistam Podem Não desistam De repente Fazer uma outra Casa Com tijolo De solucimento Daqui a algum tempo Vocês tomam Uma decisão A gente Dá uma assessoria Para vocês E aí Vocês voltarem Contar novamente Uma nova experiência Acho que pode ser Muito bacana É Uma coisa que assim O aprendizado Que ficou Para a gente Mariano De primeira viagem De construção Porque a gente Nunca construiu nada Primeiro ponto De longe É Tenha um especialista Te direcionando Te norteando Acompanhar a obra De perto Tanto quem está Comprando Quanto o especialista Eu acho que eu nunca mais Faria nesse formato Por mais que eu tivesse Um engenheiro arquiteto Lá na obra Eu ia querer ir lá Todo dia Toda semana Olhar Deixa eu ver Como é que está Acho que é um ponto Que ajuda muito E traz mais segurança E um ponto Que assim De verdade A beleza Do solo cimento Tijolo ecológico E uma coisa Que eu não comentei Que a gente Percebeu de longe Mococa é um lugar Extremamente quente Perto de Ribeirão Preto É um calor absurdo Quando a gente Tinha o telhado E entrava na casa 34 graus Lá fora Suor Aquele bafo Entrava lá dentro Fresquinho Isso é importante Muito fresquinho Muito gostoso Então assim A experiência Por mais que O final foi ruim A parte boa Nossa Construiu muito Para a gente E trouxe uma missão Maravilhosa E com certeza A gente ainda vai ter Um episódio bom Com o tijolo Com uma construção Assim Para fazer O Rancho Pantaneira Para nós Desculpa também Que legal E nos vídeos Que eu assisti No início De vocês Poxa vida O brilho Nos olhos De vocês É um negócio Sensacional Aí tu me mandou As fotos Ontem Acho que foi ontem Que tu me mandou As fotos Aquela foto Tua Tu tava Possesso Naquele dia Na frente da obra Cara No teu semblante Naquela foto Dá pra ver A tua angústia E a tua dor De olhar pra aquilo E dizer assim Sabe Foi difícil A minha última vida Lá Que eu fui sozinho Eu falo assim Eu sou Eu sou meio Fechadão Mais na minha Mas enquanto Eu tava filmando Ali pro canal Teve uma hora Que eu De verdade Não aguentei Eu falei Meu É Puxante Realmente Rafa Perguntaram Aqui o seguinte E o aço Que você comprou Que Tecnicamente Era pra ter Colocado Feito Os grautes No tijolo Que dariam O travamento Que fim que deu esse aço A tua primeira mão de obra Alegou alguma coisa Olha Não coloquei Não fiz Eu esqueci Sumiu esse aço da obra Pode falar um palavrão? Como? Pode falar um palavrão? Pode Fica à vontade Graças a Deus Não estamos sendo censurados Ainda Vamos lá Sumiu De repente Assim Uma coisa que a gente descobriu Nessa última ida lá Tudo que ele Tudo que ele falava Olha Rafa Vão tantos ferros Tanto disso A gente comprou tudo E aí No desmontar Como a gente viu Que não tinha A gente chegou Numa conclusão Com o pedreiro atual A gente ficou sabendo Pelos vizinhos Que as paredes Na hora da construção Caíram três vezes A gente não sabia Pô louco Caíram três vezes Enquanto ele estava Subindo a parede Sem o telhado Uma vez Ele contou pra gente Ele falou Rafa A parede caiu Porque deu uma ventania Aqui na região O paredão Era cumprido Não tinha estaca Não tinha nada Tomou A gente não manja Falei Pô sei lá Beleza Não machucou ninguém Graças a Deus Mas graças a Deus Não perdeu muito tijolo Não vamos nem precisar Comprar tijolo a mais Tocou barco O que a gente chegou Na conclusão Como caíram três vezes E parece que uma das vezes Caiu uma parede inteira Eu acho que nessas quedas A gente perdeu os ferros E aí ele começou A usar a questão Do cano De PVC Com cimento dentro Pra não ter que pedir Mais pra mim Ó vou ter que comprar Mais ferro Mas pô Já subiu a parede inteira Precisa de mais ferro Pra quê? É Pra não se justificar Então a gente acredita Que numa dessas tombadas De parede A gente perdeu esses ferros E ele não quis Se indispor E pedir mais Gente do céu E me conta o seguinte Vocês podem abrir Pra nós Um pouquinho A respeito de valores O que que foi gasto Com a primeira mão de obra O que que foi gasto Com a segunda mão de obra Pra chegar Até a decisão Que vocês tomaram Material Porque assim Uma obra de 190 metros quadrados Com a parte da varanda Como eu falei Em 15 mil tijolos Uma obra que tinha que sair Bem em conta E dar uma diferença De custo Muito boa Quanto que tu gastou Com os tijolos Quanto que foi Com a mão de obra Como é que foi Um pouquinho Se tu puder abrir isso Pra nós um pouquinho Rafa Lógico Sem problema Vamos lá De mão de obra A mão de obra total A gente fechou por empreita Pra gente entregar A casa pronta A primeira A primeira 60 mil reais De mão de obra Mais ou menos Tá Que foi toda paga 100% Na parte dos tijolos A gente gastou Uns 15 mil e pouco Mais ou menos Eu lembro que eu paguei Mil reais Um dinheiro Do tijolo ecológico Na época Eu tava começando A subir o preço Paguei um preço bom Na região Então foi mais ou menos Uns 15 mil 16 mil de tijolo Eu sei que assim O desfecho total Que a gente gastou Deu mais ou menos Mil reais por metro quadrado Até quase pronto Tá Foram 180 e poucos mil reais Que a gente gastou Até parar a obra Então Esse foi Teoricamente O prejuízo 180 mil Incluindo Madeiramento Do telhado Todas as telhas A gente Todo encanamento Que a gente comprou Era aquaterme Então Nossa Tudo aquaterme Pabra Pera lá Por acaso Era aquaterme Que ele tava Pondo dentro Do tijolo Não Não Menos mal Menos mal Poderia ter sido Pior Rafa Poderia O louco Gente Pois é A manta térmica A gente perdeu Que é na hora de desmontar A manta do telhado Ela arrasa Estraga O madeiramento O madeiramento em si Ele tá bom Dá pra aproveitar 100% É só achar alguém Que precise Das medidas Que ele ficou lá Agora Telha Quase 100% Tá lá Mas a despesa Toda O início da obra Até ela parar No telhado Pra gente Começar A consertar Foi de mais ou menos 180 mil 170 mil 180 180 É É uma É uma Grana expressiva Vamos ter Uma base Que Nos 60 mil Que você falou Da primeira mão de obra Então o que que acontece Vamos pegar os 60 Eu sei que a Sabrina Tá com horário Meio vencendo Aí né Sabrina É não Eu até pedi licença Porque eu tenho Um compromisso agora Se tudo bem O Rafa continua Com vocês Ah tranquilo Maravilha Maravilha Fica à vontade Tá Sabrina Até mais Eu agradeço muito Deus abençoe Ilumine você aí Agradeço você Prazer conhecê-la Vou seguir com o Rafa Agora aqui Na parte da matemática Então Vamos junto Maravilha Prazer conhecê-la Prazer Rafa Vamos lá Vamos fazer um É Só pra nós Ter uma base 60 mil Da tua primeira Mão de obra Mais ou menos 130 metros quadrados Com a varanda Mais ou menos 460 O metro quadrado Você chegou a conversar Em empreita Com a segunda mão de obra Quanto que ele te cobraria Se fosse pra ter feito Do zero Quanto que você me cobraria Como que Como que ficaria Essa relação De valor Se fosse com a segunda Mão de obra Você chegou a fazer Algum comparativo Assim Olha É A gente não chegou A comparar Por empreita Porque Esse segundo pedreiro Que é o que tá lá Hoje A gente ainda não parou Tudo lá Tá coisa pra ajeitar lá Ele falou Ele falou A minha recomendação Pra você Não se fuder De novo Tanto financeiramente Quanto na tua organização Vamos fechar a obra Por pedaço Então ele falou assim Pra eu refazer o telhado Por etapa Por etapa Então Aí ele começou A gente começou A descrinchar Pra ele desfazer o telhado Fazer a cinta de concreto Na última fiada E voltar o telhado Foi de mão de obra Que ele me cobrou Mais ou menos 20 mil Aí Um detalhe Esse pedreiro Que tá lá A mão de obra dele É um pouco mais cara Do que é o primeiro Mas Indiscutível Em questão de qualidade Sim Isso é importante frisar Realmente Esses valores De mão de obra Tem que questionar Sim Aí quando ele falou Opa Vamos ter que mexer na parede Aí ele Rafa Fazer as colunas Até então Não era desmontar Era fazer as colunas Afundar Pro alicerce Pra poder voltar Aí ele falou Vamos adicionar aí Mais de 8 a 10 mil Porque vai ter que Desmanchar alguns lugares E tudo mais Só que aí Quando chegou no alicerce Viu que ia ter que mexer No alicerce A gente parou de calcular Ele falou Mudou tudo Agora vamos ter que fazer Um desenho novo Uma pontinha rápida Que eu fiz Pontinha de padaria Com ele Em material E mão de obra Ia sair perto de Se não me engano 80 mil Pra fazer o alicerce Do zero Subir a casa Até onde a gente parou Com mão de obra 80 mil É mão de obra Fora o telhado Mão de obra E material Que precisaria Comprar alguma coisinha Pra voltar no telhado Chegar no telhado Pronto Tá 80 mil a mais Mais uma brincadeirinha Ali simples Ah beleza Chegou no telhado E pra deixar A casa pronta Com as portas Janela instalada Hidráulica Elétrica Tudo mais Ia mais uns 60 Nossa Então pelo menos Mais 140 conto Pelo menos Fora os 180 Da primeira leva Uhum É Então Fácil dobrar O que você já tinha gasto Ia dobrar Tijolo ficou barato Nisso né Ficou extremamente barato Porque E tem que considerar Também né Madeira É um negócio Que hoje custa caro Não deve ter sido barato Toda aquela estrutura Todas aquelas telhas Cerâmicas Uma telha bonita Que tinha lá né Sim De telha A gente gastou Uns 6 mil De madeira De eucalipto Foi uns Acho que uns 18 Mais ou menos De tudo ali O mais caro Mais caro A gente não chegou A nem ver Como é que ia ficar Que eram as portas E as janelas A gente mandou fazer Sob encomenda Tudo de peroba Nossa Essa a gente nem viu Como é que elas ficariam Instaladas Elas estão lá na obra Mas a gente só colocou O portal né Os patentes Mas as portas E as janelas A gente não chegou A nem instalar Nossa Tu chegou a comprar Então toda a abertura Já tá lá Já tá na obra A porta Porta de banheiro Porta da sala Meu Deus Essa foi doída agora Quanto mais ou menos Ter investido em abertura Tu tem esse número? Disso aí tudo Porta e janela Eu gastei 20 mil 20 mil de abertura Mais ou menos isso Cara do céu É um número Imenso né Rafa Imenso Imenso E aí entra naquele ponto Que assim A gente começou a obra Com uma folguinha Em agosto do ano passado Tinha uma folguinha financeira Pra tocar até o final Só que aí Com as surpresas E tudo mais Pô vai mais ali Vai mais aqui Foi apertando E aí depois A gente começou a ter problema De relacionamento Ali com a mão de obra Eu acho que foi em fevereiro Março Desse ano Em que altura estava? Em que etapa que estava? Eu acho que já estava Já estava no telhado Já estava mexendo no telhado Por ali Aí a gente falou Poxa Beleza Aí começou a dar sinais Falar assim Pô Eu não quero mais tocar obra Eu quero parar Eu falei Cara Beleza Eu estava pagando por mês O valor Da empreita Parcelado Eu falei Cara Eu tenho mais três Quatro parcelas Pra terminar de te pagar Você tem que me entregar A casa pronta E aí a gente Foi ali Bater no boca Vai não vai Vai não vai Chegou no momento Que Pra ter uma ideia Eu sempre pedia Pelo menos uma Duas vezes por semana Foto Fala Manda aqui pra mim Pra ver como é que está Estou em São Paulo Chegou o momento Eu falava Semana que vem Você vem e vem Pô cara Como assim Então assim Isso é importante Legal frisar isso aí Rafa Quando a mão de obra Começa a negar E cercear informação É um negócio Que tem que acender Um alerta Tem que migrar O pessoal que está Acompanhando aí Que está executando A obra Que o pessoal comentou Tenha em mente A mão de obra Começou a sambar Ou Questionar O prazo Em relação ao valor Questionar a informação Como é o caso Do Rafa Que estava em outra cidade Quase 300 quilômetros Aí né Rafa De distância Quase 4 horas De viagem 4 horas pra ir 4 horas pra vir Você perde o dia Pra fazer um bate e volta Desse E aí não fica Muito tempo Em obra E aí então assim Quando a mão de obra Começa com uma conversa Que você Às vezes Ou está muito fácil Está tudo muito fácil Aí eu faço Eu dou conta Não vê dificuldade Acende o alerta Sim Ah Quando vem alguma Questionar Manda uma foto Me manda um vídeo O mínimo Hoje em dia Todo mundo Tem um celular No bolso Difícil Quem não dizer Assim Ah Eu não sei Mexer com o celular Minha avó Tem 80 anos Mexe com o celular Sabe Então assim É difícil essa questão Uma mão de obra Que está lá Todo dia Se comunicar WhatsApp Hoje é É tudo Pra uma comunicação Você resolve o problema Manda foto Manda vídeo E acredito que O WhatsApp Também te ajudou Na decisão Na segunda mão de obra Pra você se comunicar Fazer esse intercâmbio Que verem as coisas Que estavam acontecendo Sim Ajuda bastante Ajudou bastante Teve dias De o nível de estresse Chegar tão grande De eu pegar daqui Assim Tô indo Saia daqui Direto pra lá E tinha compromisso Em São Paulo Então cheguei Fiquei uma, duas horas Na obra E voltei embora Pra São Paulo Já cheguei a fazer isso Cansativo Ao extremo A pessoa que tá lá Aí você vê a diferença Eu até comentei também Isso em um dos vídeos A pessoa que tá Na obra hoje O pedreiro que tá lá hoje Ele foi a minha Primeira ideia De construir a minha casa Foi com ele Ele me conhece Ele é da minha família Desde que eu nasci E ele sempre construiu As casas Casa da minha avó Ele participou Casa de amigos Ele veio Ele é de Mococa Ele veio pra São Paulo Pra uma reforma E ficou sei lá Quantos anos aqui Porque não conseguiu ir embora Porque era tanta mão de obra Que ele pegava Tanto trabalho E ele falava Que não conseguiu ir embora Então assim Aí você vê Um nível de qualidade Tanto que com esse Por mais que a gente se fala Ali Dá alguma coisa Rafa Precisa ver isso Precisa ver aquilo Eu fico tranquilaço Porque eu sei Que tá em boas mãos Só manda Olha aí Tá indo no nosso Cronograma aqui Tá indo bem E aí Eu não preciso me preocupar tanto Mas é bom Ficar em cima E ele responde O Pátio FNSS Ó Rafa Tá assim Manda foto Manda vídeo É isso É isso É importante E aí tu me falou Que tu tinha fatiado O acerto dele No decorrer dos meses Como é que ficou Esse acerto Esse 60 mil De mão de obra Era o valor total Pra ele te entregar Pronto É isso Isso Foi o total E aí a gente Fez um cronograma Beleza Em quantos meses Vocês tinham dividido isso Na verdade Acho que a primeira O primeiro desenho Era de agosto E a gente ia terminar Em perto de dezembro Então a gente Na verdade Até o valor Era um pouquinho menor Aí Aumentou algumas coisas Na obra Eu não lembro Se no desenho inicial Não tinha varanda Eu acho que era isso Aí quando aumentou A varanda A gente pegou essa diferença Ressomou tudo ali E aí estendeu Até maio Então essa adicional Ficou Até o último pagamento Que seria em maio Desse ano Então de agosto A maio A obra inteira E desses 60 Quanto tu chegou a pagar? Tudo Tudo? Então tu adiantou Dinheiro pra ele No caso Cheguei a adiantar Porque aí O que a gente percebeu Ele atrasou a obra Pelos problemas Que teve na obra Então a obra atrasou Mas os pagamentos Estavam em dia Então chegava todo dia 20 e pumba Tá lá na conta Tá lá na conta E aí Quando chegou no final Que tava indisposto Isso durou Assim O racha mesmo Foi em meio de dois meses Eu já tinha Já faltava só uma ou duas parcelas Pra eu pagar Aí eu falei Cara Já tomei o prejuízo Eu falei Tá cheio de material aqui Pelo menos Põe as portas e janelas Pra eu poder trancar a casa E não roubarem o material Então assim Eu assumi a última parcela De pagar Mediante as portas e janelas Estarem no lugar Mas nem isso A gente conseguiu finalizar Mas tu salvou a última parcela Então Na última Acho que Não Eu paguei Numa parte Sei lá De todo o bolo Acho que eu deixei de pagar Dois mil Alguma coisa assim Foi pouca coisa Nossa Um valor Esse que dói Né Rafa Porque esse não volta Né Esse não volta É uma grana Que Não Não tem Tu tinha contrato Com ele Rafa Ou tava na confiança Do conhecimento Ali e tal Não tinha contrato Porque Era de confiança Uma pessoa que tava Ele era da família Da Sabrina Mas tava muitos anos Na família E assim Sempre foi Sempre se comportou Em tudo que a gente Fazia E tudo Como uma pessoa correta Então assim Ah Toca o barco aí É uma mão lavando a outra Eu sabia que eu poderia Ter alguns problemas Porque ele não tinha Experiência com o tijolo Mas A partir do momento Que o básico da obra Não tinha estrutura Não tinha nada Então você vê que Não era nada disso E aí depois de tudo A gente vê ainda as mentiras Porque podia chegar Eu até falei isso Com os amigos Falei Cara Eu sempre fui Mega de boa Se o cara Chega pra mim E fala assim Rafa Fiz merda Caguei em tudo Mas eu não posso Ficar sem receber Porque eu preciso comer Me sustenta aí Por três meses Quatro meses Cinco meses Pra eu refazer as coisas Beleza A gente tocava junto Entendeu Outra conversa Outra conversa Mas optou por o que Aí criou o clima Na família Criou o clima Na obra E falou assim Não tenho mais condições Pra tocar Então eu ia embora E sumiu E aí parou Trocou de número Parou de responder Não sei onde mora E aí beleza Que situação E assim Depois de uma experiência Dessa Negócio Negócio Família A parte Olha Sim Por mais que No desespero Que a gente ficou Quando a gente viu O problema A pessoa que está lá Hoje Também é família Não fizemos Contrato Mas é uma Negociação Você Sei lá Eu assumi Essa bronca Agora do meu lado Confiando 110% Nesse cara Que está lá Por quê? Esse eu acho Que eu posso falar Esse eu não tenho Problema de falar Ele Ele foi casado Com a minha irmã De nove anos Eles se separaram Tenho uma filha Minha sobrinha E ele continua Na família Ele continua Ah legal Olha Não tem o que falar O cara tem outra postura Como homem Sim É os valores Que estão intrínseco nele Que respondem E aí Isso tudo Acaba Você percebe É o que eu falo Transparência e confiança É tudo Na conduta De um cidadão Agora Vamos combinar O seguinte Vocês tiveram Um prejuízo financeiro Mas eu fico pensando E analiso também Rafa Eu falo bastante Então quando tu achar Vamos ficando por aí Tu me sinaliza Eu fico analisando Que eu mexo Só com a parte De solo cimento Desde que eu comecei A minha primeira obra De solo cimento Em doze anos Eu tenho quase Vinte anos De construção civil E doze Desde que a gente começou A trabalhar com solo cimento E até hoje De todas as obras Que a gente fez Só uma Eu tive que A mesma equipe Que já tinha participado De uma obra de solo cimento Que já conhecia o sistema Sabe O restante São todas Treinadas E cara A forma como você Descreve a mão de obra A conduta O cara Deve de ter coisas Na vida dele Que o comportamento Que ele teve contigo É similar Em outras áreas Da vida do cara Já fica Com o negócio Já volta Para a personalidade Do cara E assim Vocês tiveram Prejuízo financeiro Mas cara Eu tenho certeza Que o cara Vai ficar Para sempre Com ele Com aquele troço Do pensamento dele Ele sabe O que ele fez Ele agora Com certeza Tu é um cara Agora De informação pública Tu tem O canal público Se ele não viu Ele pode Alguém mostrar Para ele Poxa Vai ficar Vai ficar Um negócio Feio Para caramba Não Ele De verdade Ele vai ter Eu não De verdade Eu sou muito Problema Eu quero Distância Então muita gente Fala assim Vai lá Vai lá Fala Fala com o cara Para ele Fazer Alguma Que não Quer Vai E aí Uma desvantagem Que ele Indiretamente Ou diretamente Tem Mococa Mococa É a cidade Da minha Família Inteira E não É uma Cidade Grande Então Assim E o meu Canal Eu falo Muito De Mococa Tem muita Gente me Conhecendo Em Mococa Para você ter Uma ideia Eu nem sabia Eu também Fiquei sabendo Essa última vez Que eu fui lá Tem duas semanas O meu vizinho O rancho De frente Para o meu De tornei amigo Do cara Ele falou assim Ele falou Rafa Você não tem noção Tanto de gente Que vem ver Tua obra De a cidade Eu falei Sério Aí os caras Chegam aqui Para o carro Eu penso Que é alguém Que te conhece Aí não A pessoa Aí como eles moram lá Ele dá uma sapiada Falou Vocês querem Ah não A gente veio conhecer Ficou sabendo Dessa obra Veio ver Como é que é Esse tijolo Como é Vi foto Dessa casa Bonita Então as pessoas Da cidade Tem ido A gente A obra Tá a 10 10 quilômetros Da cidade Do centro Então as pessoas Saem da cidade Vão lá olhar E acabam Conhecendo o canal Então assim O cara Se queimou Sozinho Na cidade Qualquer Muitas pessoas Vêm pedir referência Já chegaram a pedir Fala Pô Me fala quem que é Porque olha Preciso me proteger E até onde eu sei A pessoa tá morando em Mococca Então Não vai ter negócio Cara Do céu Que situação É É um troço Assim Fora da curva Né Rafa Impressionante Isso Tenso Né Tenso Infelizmente E Rafa Me conta o seguinte Talvez essa pergunta A Sabrina Respondesse Até melhor Mas assim Normalmente a gente Homem Tem um lado Mais racional Né Vocês tem o terreno Lá Né Vocês compraram Antes da pandemia E vocês O tijolo Vocês conheceram Antes Depois Após ou durante Ou durante a pandemia Eu acho que foi Durante a pandemia Foi durante Vocês já viram Nesse processo De amadurecimento Isso A gente começou A obra Agosto do ano passado Então Já tinha Um ano e pouco Ali de pandemia A gente veio estudando Antes de começar a obra Uns seis meses Então acho que foi No finalzinho No comecinho de pandemia Mais ou menos Que a gente começou A estudar Sobre o tijolo Partiu Marte É 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 O mundo Que eu quero Descer Né E o terreno Rafa Me fala Me fala Me fala O terreno Porque aí Claro Vocês tem um yacht Lá Né Vocês vão vender O material E como é Que você considera Porque tem uma galera Indo lá Você não Passa Você ainda Você pensa Por mais que Deixar A bobeira baixar E de repente Limpar tudo E ir pra frente A gente Pensa também É Na verdade Assim A gente fez Uma jogatina De número E O que que a gente Decidiu Se fluir assim A gente vai caminhar Desse jeito E ver o que dá Vamos botar todo o material A venda Isso já tá a venda A gente já anunciou Nos grupos Já tem muita gente Interessada Em muita coisa A gente tem Vocês Se chegou a ver A piscina tá instalada E funcionando Então Até isso Eu pensei Que nem ia ter Gente interessada Mas tem gente Querendo a piscina Lá Vamos tentar vender tudo Vendeu tudo Vamos anunciar O terreno Lá eu tenho Dois mil metros De terreno Então São dois lotes De mil Que são juntos Então a gente vai Anunciar e ver se vende Tem ele limpinho Bonitinho E aí pegar esse dinheiro Como a gente tem Os planos De ter um lugar Lá em Mococa Pra poder Descansar Pelo menos Por mais que a vida Ainda tá em São Paulo Mas ficar meio lá Meio cá A gente tem a ideia De fazer isso logo A gente pensou Em pegar essa grana A gente tem que pegar essa grana toda Juntar todo esse bolo Aplicar E aí Alugar um rancho mesmo Alugar um sítio Por enquanto Então a gente pega Paga um aluguel Pra ter a casa lá E ter a casa aqui Ficar nesse vai e vem E aí Com isso Capitalizar mais um pouco Pra aí sim Se for começar um projeto A ideia é assim Quanto vai custar Pra fazer Comprar tudo Material Custa 200 mil A gente tem que Sei lá 400 mil Pra poder botar lá Pra não ter dor de cabeça De faltar a grana No meio do caminho Bem com folga Com uma folga grande Pra não ter dor de cabeça Vamos ver Se vender rápido Beleza Se não vender A outra alternativa é Então deixa lá Apachou a poeira A gente estuda Se recomeça No mesmo terreno ou não Cara E olha Então chegaram A usar a piscina lá Nada A gente só usa Pra limpar Porque chega lá Tá verde Aí limpa Aí volta e ir embora Aí quando volta Tá verde Pra dar serviço Só Viu Mas a piscina A tua mão de obra Não teve nada a ver Com a instalação da piscina Oh graças a Deus O cara foi lá Instalou Funcionou de primeira Tá lá Tá em obra Caramba Hein cara A obra Que situação Tá com a piscina Instalada E abrir mão da obra Exatamente Tanto que a gente cogitou Eu falei pro Toninho lá Eu falei Cara Vamos tentar pensar Num cenário Vamos fazer uma edícula No fundo Onde tá a piscina Fazer um quarto Uma cozinha Um banheiro Uma churrasqueira Valoriza o terreno Pra vender Tem pelo menos Um lugar pra dormir E aí Põe a venda do mesmo jeito Porque a piscina Eu acho que dificilmente Alguém vai querer Tirá ela de lá E comprar A piscina ficou De prejuízo 100% Essa eu acho difícil Mas olha Ela te agrega Você acha que não vende De repente o terreno Com a piscina Você chegou a oferecer O terreno Com a piscina O terreno Eu não ofereci Foram dois Dois corretores Avaliar E eles falaram Ó A piscina Ela não vai agregar Em nada Porque a pessoa Vai criar um projeto Diferente do seu Então às vezes A piscina Vai ter que realocar Essa foi a dor de cabeça Gente do céu É, agora Putz a vida Porque daí O que que vai fazer Se tu vender O negócio Era achar alguém Que vender essa piscina Sim Porque aí Pelo menos Que custeasse De repente Tirar a piscina É, piscina de fibra De fibra Então teria que Abrir E vender Ó, o Magno Tá postando na ideia Aqui que a tua Segunda mão de obra Deu aí De construir E vender De repente Com a piscina Pra valorizar É, a gente Ficou Mas é A compra naquele contexto De continuar Pelo menos Mais dois, três meses Com obra E a cabeça Não tá dando conta Mais não É, não E tem mais uma Pegar dinheiro bom E colocar em cima De dinheiro ruim Exatamente Tem tudo isso Cara, eu tava olhando Aqui Mas olha É uma cidadezinha Bonitinha Né, cara Históricazinha Tem umas coisinhas Bem legal Aí, né, cara É, Mococa É, a cidade Daquele leite condensado Mococa Lá Tem o leite condensado Manteiga Ah, putz Eu não tinha relacionado Com isso É a cidade Do leite condensado Mesmo É, a cidade Do laticínio Os Mococa Ah, então O nome do laticínio Já é o nome Da cidade Não sabia disso Sul de Minas Ali perto da região Ali da bacia leiteira De Minas Ali e tal Exatamente Cara Que legal Eu não sabia disso Show de bola Uma parte bacana ali Que assim Eu conheci, né Quando eu nasci Minha mãe nasceu em Mococa Eu nasci aqui em São Paulo Mas as minhas férias Eu desde bebezinho Eu ia pra lá E até, sei lá Os meus sete anos Oito anos A minha avó e meu avô Moravam na roça Onde era uma fazenda de café E depois se tornou Uma fazenda de leite Olha Que legal Ah, mas tem Tem que A decisão é certa A decisão de construir lá Não muda, né Porque isso tá Tá na alma de vocês Principalmente de ti Tem uma ligação forte Enraizada E o bom que assim A gente escolheu o Mococa Porque querendo ou não 100% da minha família Tá lá Tem uma tia só Que mora aqui em São Paulo O resto tá tudo lá E a Sabrina A mãe dela E as irmãs Elas estão A mãe já mora em Guaxupé Que é 50km de Mococa Então é do lado ali também Então já vai unir o tio agradável Ficar todo mundo junto ali Ah, que legal Show de bola Que legal Cara A vida é isso, né Rafa É uma escola, né É errando Acertando Aprendendo Ensinando É assim que as coisas Vão acontecendo, né É uma história e tanto Viu Olha Eu acho que dificilmente Vai ter assim Uma situação tão Fora da curva Pra gente contar E pra gente Conversar aqui Mas Rafa Olha Te deixo o convite Tá É Pra vocês retornarem Pra gente Manter o contato aí É Até mesmo Pra vocês Contar a decisão De vocês Olha Vendi o terreno Fazer uma livezinha Mais enxuta, né É Como é que ficou Você vai postar mais vídeos Lá no canal também Então já reforço Pro pessoal aqui Se inscrevam lá No canal do Rafa Vai lá no YouTube Digita lá Rafa Pantaneiro O primeiro link Que vai Aparecer ali Tá E da onde surgiu Esse nome Pantaneiro Já que estamos falando Do teu canal aqui Vamos lá Vamos lá Eu Como eu Essa história de Mococa Família Fazenda Eu sempre gostei De coisas do interior E 2015 2014 Eu tinha cavalo Ficava num rancho Aqui Em Franco da Rocha E eu ia todo Fim de semana lá Reunir os amigos Ficava lá Churrasco Andar cavalo E lá todo mundo Se chamava de Pantanal Ó Pantanal Vem aqui Ó Pantanal Vem Todo mundo Eu peguei isso Acabou criando isso E eu comecei a falar isso Em Mococa Aí todo mundo Ó Pantaneiro Ó Pantaneiro E aí todo mundo Ficou rápido É Pantaneiro Rafa Pantaneiro E virou Que legal Pegou Que legal Poxa vida E daí o massa É o seguinte Eu tô pegada Com esse lado Mais interior O tijolo De solucimento Material rústico Deve ter sido Paixão À primeira vista Sim A Sabrina Não teve um momento Assim Ficou enciumada Pô Mas para de falar De ser tijolo Ela Demorou um pouquinho Para entender Eu conquistar ela Com o tijolo Mas ela gostou Achou bonito A única coisa Que eu não consegui Conquistar ela Foi porque eu queria O madeiramento à vista Isso ela aprovou Mas eu não queria Por forro Eu queria a telha Tá parecendo a telha Aham Ela não Pelo amor de Deus Vai dar bicho Vai sujar Não sei o que Falei Tá bom Ali a gente põe um forrinho Com uma manta ali Dá uma disfarçada Mas do tijolo Ela gostou Ela também aprovou a ideia Ah que legal Bacana Meu Já que me Conta uma coisa Assim se você É Tiver disposto A contar pra nós Aqui Pô Você é um show de bola Primeira vez Que a gente tá conversando Aqui Esticando a conversa A gente já tinha se falado Por WhatsApp Antes um pouquinho Tira uma curiosidade Aqui Como vocês se conheceram Conta um pouquinho Da história desse casal Que vocês são muito Gente boa O papo de vocês A conversa Dá vontade de ficar aqui A noite inteira O que vai acontecer É o seguinte Tu vai voltar aqui Pra contar pra nós Como é que foi O desenrolar do terreno Quero que vocês voltem Depois pra contar Uma nova experiência Pra nós aqui Tá Mesmo que de repente Se vocês não escolherem O tijolo de sol no cimento Mas eu quero daqui A algum tempo Poder chegar pra vocês Contar a história De vocês Olha Tá lá Lembra do Rafa O Pantaneiro Como é que foi Foi com o tijolo Não foi com o tijolo Então dá pelo menos Mais umas duas lives aqui Mas aí depois Lá na frente Quando vocês montarem Não sei se vai se chamar O Rancho Se vai ser o novo Rancho Pantaneiro Como que vai ser O Rancho Pantaneiro 2 Tem que dar uma pegada Aí né E aí eu quero Ter o prazer E aí te conhecer Em Mococa Uma hora Rafa Então o convite Tá feito Prontinho lá É o convidado nosso Aqui pra vir Não sei se você bebe Mas tomar um negocinho Lá pra gente Comer uma carne Com certeza Mas olha Nós vamos com certeza É bem fácil Da gente bater aí Viu Porque A experiência E você conquista a gente Pela boca Pelo jeito Rapaz do céu Gente Sigam lá o Rafa No Youtube dele Se inscrevam no canal dele Além da história Do Rancho Pantaneiro Tem um cara que gosta De cozinhar Pelo jeito Rafa Tem um monte de coisa lá Gosto bastante Como é que é Gosto de inventar moda Na cozinha Churrasco É o que eu mais gosto Não sou profissional De cozinha Nada Eu saio inventando coisa E o canal Na verdade Ele nasceu com essa ideia E depois a gente só mudou Pra ser um blog Aí até voltando Eu ia saber A gente se conheceu Numa balada Numa balada de sertanejo Finalzinho de balada A gente se trombou ali Papo vai Papo vem A gente foi conversando 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 Aí a gente começou A namorar 2015 Eu perdi minha mãe Morava eu e minha mãe Ela morava sozinha Aí 2015 eu perdi minha mãe A gente meio Pô Você paga aluguel aí Eu pago aluguel aqui Os dois longe A gente já tá tanto tempo junto Vambora A gente vai ficar junto Juntou E vamos seguindo Estamos seguindo aí junto E aí esse ano Que a gente Fez a festa do casório Pra Bater o martelo aí Tamo nessa E aí o canal Ele nasceu com essa ideia Assim Os meus amigos Parentes Sempre vem aqui em casa Eu falo Pera aí Vamos fazer um negócio diferente Ia lá e inventava o amor Ah vamos fazer um churrasco Vamos fazer um arroz carreteiro Um churrasco Isso aí é sempre inventando Aí um dia Um amigo meu chegou Pô Rafa Você fala bem Você cozinha bem Conta isso no YouTube Cara Você tem que compartilhar isso Com a galera E aí eu comecei Só fazendo receita Mas aí Que legal Mas só receita Não dá Não dá pra bancar isso E eu vou durar uma bola É isso 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 É um conjunto Porque o bacana Que eu vi do teu YouTube É assim O casamento que deu A parte da gastronomia Com a parte da construção Civil rústica ali Ficou tudo meio Interagindo uma coisa Com a outra ali Foi daí Que eu imaginei Que tinha algum fim comercial Nisso E daí você me falou Pô não Mas eu tenho que ver O negócio da live Meio de 15 E eu não consigo Foi aí que eu falei Pô ele mexe com comida Foi essa Minha primeira dedução Nada Como a Rassá falou Eu trabalho com TI E por enquanto A gente tá 100% presencial No escritório E eu trabalho na Paulista Então Nossa É Com essa bagunça Que tá tendo agora Fechou o marginal Aqui Tá um inferno Então Aí na hora do almoço Eu tô por lá E aí eu falei Bom Daria pra fazer lá Mas teria que ser Cravado ali naquela Uma hora Aí não fica bacana Tem que ter espaço Tem que ter mais tranquilo É Foi legal A gente trazer pra noite Durante o horário do almoço A gente não conseguiria fazer Todo esse bate-papo aqui Show de bola Maravilha Rafa Quero te agradecer Se tu quer fazer Alguma outra colocação É Fique bem à vontade Tá Mas se inscrevam gente Se inscrevam lá No canal do Rafa Rafa Pantaneiro Pessoal que assiste O Rafa Pantaneiro Que tá assistindo Esse vídeo aqui Seja no nosso No canal do Youtube do Rafa No Instagram do Rafa É Posteriormente Se inscrevam no nosso canal Do Solo Cimento De repente É uma inspiração Pra alguém construir Com o tijolo do Solo Cimento Aqui Entra no nosso canal A gente tem vídeos No Youtube Dando essa instrução De como iniciar Uma obra A gente presta assessoria Pra cliente Pra cliente Pra indústrias E a gente está A disposição De todos os O pessoal aí Da audiência Do Rafa Pantaneiro Do canal do Youtube Do Rafa Pantaneiro Se inscrevam também No nosso Youtube www.solocimento.com Vai entrar direto No nosso canal Do Instagram O pessoal quis Acompanhe o Rafa Segue a gente Aqui no Instagram Também Arroba Solo Cimento Alvenaria Sustentável Arroba Solo Cimento Dá uma força Também no Youtube Do Rafa Da Sabrina Vou recolocar aqui Rapri Ribeiro É isso? É Rapri Ribeiro Rapri Ribeiro Rapri Ribeiro Rapri Ribeiro Rapri Ribeiro Agora saquei Rapri Ribeiro Rapri Ribeiro O arroba aí Do Rafa Pantaneiro Da Sabrina Sabrina S. Lacerda Gente Muitíssimo obrigado Como eu agradeci A Sabrina aí Cara Show de bola Te conhecer Um cara assim Que eu vi Que é parceiraço Agradeço muito A tua participação A participação Da Sabrina aqui E quero dizer Para vocês Assim Siga no sonho De vocês Vocês assim Com certeza Lá na frente Deus vai colocar No coração de vocês Que teve um objetivo Teve um porquê Disso tudo acontecer Eu acho que Que vale acima Disso tudo É também saber Que a situação Que ocorreu Preservou a vida De vocês Por maior que seja O prejuízo financeiro Deus o livro Para pegar um casal Show de bola Um mundo Que a gente está Esse mundo Largado Do jeito que está As coisas Assim Os valores Se perdendo Pessoas como vocês Assim Merecem ter Muita saúde Muita felicidade Muita alegria Para compartilhar Com a gente Motivar o pessoal Seja na gastronomia Ou na obra Com tijolo Ecológico Tijolo de sal Do cimento Cara Fiquei muitíssimo Feliz De ter a participação De vocês aqui Hoje Rafa Muito Muito obrigado Rafa Eu tenho que agradecer A oportunidade De levar essa história Para a galera Levar esse ensinamento Que a gente teve Levar a experiência Ruim Que a gente teve Para as pessoas Não terem também Acho que isso É o mais importante A gente aprendeu Agora Na dor Mas que outras pessoas Não precisam Sofrer o que a gente sofreu E só colher a parte boa Tanto da construção Com o tijolo ecológico Com o solucimento Que acho que faz todo sentido Com a experiência E também agradecer O teu canal Que está levando Conhecimento para a galera Sempre contem Contem com especialista Porque isso faz Toda a diferença Com certeza A hora que a gente For mexer com a obra De novo Seja nesse rancho Seja em outro Onde for A gente vai te chamar Também Para você Show de bola Estamos à disposição E é isso aí E a galera O que precisar Também segue a gente lá Que vamos estar Compartilhando as novidades Maravilha Rafa Deus abençoe Um grande abraço Transmite o agradecimento A sua esposa Sabrina Que Deus ilumine vocês Que guie o caminho de vocês E que tudo se encaminhe para vocês E a gente mantém o contato E reforço o convite Para a gente fazer Outras lives juntos Para a gente participar Para a gente fazer E com certeza Contar aqui O desfecho Decorrer da história Que eu tenho certeza Que criou uma curiosidade No pessoal aqui De acompanhar vocês Nessa jornada E parabéns pelo teu canal Né cara É gratificante É gratificante Quando a gente chega Num canal E a gente Acompanha Assim Uma pessoa Que tem Essa destreza Essa alegria De falar De compartilhar A vida Isso é Choro e bola Acho que um dos grandes Ensinamentos da vida É a gente transmitir Né Rafa A gente ensinar A gente Compartilhar A vida Não Buscar o destino Mas aproveitar O trajeto É isso aí Falou tudo Com certeza Maravilha Valeu Rafa Muitíssimo obrigado Deus abençoe Pessoal que nos acompanhou Até agora Muitíssimo obrigado Pessoal que vai assistir Posterior na live Salva aqui Muito obrigado Deus abençoe E é isso Brigadão A live vai ficar salva No canal aqui Após a gente finalizar Da opção Que a gente salva a live Vai ficar salva No canal do Rafa No nosso canal aqui Possivelmente o Rafa Vai colocar lá No Youtube dele Também depois E aí a gente vai Trocando informação Valeu Muito obrigado Grande abraço Um bom descanso Uma boa noite Deus abençoe aí Rafa Deus abençoe vocês Transmite a Sabrina aí também Grande abraço Beleza Então esse foi o vídeo Nossa entrevista com o Mike Casa Grande Lá no canal dele Do Instagram Ele postou também No Youtube No canal Solo Cimento No Youtube Já aproveita Segue ele lá Ele dá muita dica E ele entrevista Uma galera de peso Galera que entende do assunto E ele também dá Muito conselho Mostra um pouquinho Da fabricação Toda a estruturação Em si Baseado no solo cimento Do tijolo Solo Cimento Tijolo Ecológico Tá certo? Espero que tenha gostado Do vídeo E Abraço Conte o botoneiro E aí Tijolo Ecológico E aí Tijolo Ecológico